O que é a violência contra as mulheres? Agora que chegamos ao fim da campanha de 2019, agradecemos a todas as pessoas que se somaram a esse movimento por políticas e ações de combate à violência contra meninas e mulheres. E convidamos todas as pessoas, inclusive meninos e homens, a se engajar ativamente na eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. No dia 25 de cada mês, comemoramos o dia laranja pelo fim da violência contra as mulheres. Mostre seu apoio. Use a cor laranja nesse dia. E ainda mais importante, unha-se a essa causa e demonstre nos 365 dias do ano, com seu exemplo, as soes e militância, o compromisso total com o fim da violência contra meninas e mulheres. Somente assim conseguiremos eliminar a violência contra as mulheres. Amém. Amém. Amém.